Música Desde o passado dia 15 de maio, que o nível de empenhamento operacional foi reforçado e passou para o nível 2. De forma a conhecermos o dispositivo especial de combate a incêndios rurais, fomos até ao Comando Distrital de Operações de Socorro de Porto Alegre, falar com o Comandante Rui Conchinha, que de uma forma bastante aberta nos falou da realidade do distrito. Numericamente o dispositivo é ligeiramente inferior a anos anteriores, ainda assim aquilo que é a flexibilidade que esse mesmo dispositivo permite vem compensar o déficit que temos em algumas equipes, essencialmente ao nível de alguns corpos de bombeiros. Atualmente, alguns elementos que a anos anteriores integrava o DECID estão inseridos em equipas de intervenção permanente, o que leva a uma redução da disponibilidade. Esse é um dos factos que levou à retração de algumas equipes em alguns corpos de bombeiros, que em detrimento de anos anteriores com duas e três equipes de E-SIN, este ano com que conseguir operacionalizar uma segunda EIP retrai uma equipe de E-SIN e em alguns períodos até vão conseguir depois mobilizar e operacionalizar equipes de E-SIN em fins de semana, em períodos noturnos, para compensar também aquilo que é a limitação da hora ou da janela horária em que as EIP estão operacionais. Já no que toca aos dois centros de meios aéreos, nem tudo está igual. Bem, nestes CMAs, basicamente, e assumidos, temos o mesmo dispositivo de meios aéreos que operacionalizámos o ano passado. Portanto, é um helicóptero de ataque inicial médio em Porto Alegre que está ativo desde 15 de maio, desde o passado do domingo, e que estará até final de outubro. Em ponto de soro, planeado antecipadamente os dois Firebosses que entrarão em operação no dia 1 de junho, e o avião de reconhecimento e avaliação, que também já está em operação desde dia 15 de maio, e que, excepcionalmente, temos neste momento também posicionado em ponto de soro um helicóptero de ligeiro ataque inicial, que estava inicialmente planeado para o CMA de Pernes, mas, ao momento, por inviabilidade técnica dessa infraestrutura, ele está provisoriamente em ponto de soro, que é um provisório que nós, neste momento, não conseguimos perspectivar se vai ser curto, médio ou até longo prazo, ou, quiçá, até final do próprio dispositivo, dependerá da possibilidade de licenciamento de infraestrutura de Pernes a tempo destes dispositivos. Estratégicamente, nos últimos anos, a Força Pessoal de Proteção Civil, mais conhecida por Canarinhos, eram organizados operacionalmente em grupos e brigadas e pré-posicionados em locais mais sensíveis a nível nacional, nomeadamente no Norte e no Minho. Portanto, grande parte dos operacionais, que até fazem parte do grupo de Porto Alegre, iriam praticamente entre maio e outubro deslocalizados, tanto para as bases de Guimarães, como de Trancoso, em termos de pré-posicionamento de grupos. Este ano, a estratégia do Comando Nacional de Imogênia e Proteção Civil é diferente, decidiu manter estas equipes nos respectivos distritos, daí que este ano temos, a partir e sediados no CMA de Porto Alegre, uma equipa de intervenção com um VLCI 5 elementos da FEPS e, nalguns dias, duas equipes que complementam tudo o outro dispositivo de ataque inicial que temos implementado. Ao longo do tempo, os bombeiros têm vindo a receber formação e treino e essa é uma situação que confere segurança e aumenta a capacidade de resposta. É sempre um trabalho muito interessante e muito perfico em prol da operacionalização e a frição das capacidades operacionais dos corpos-bombeiros. Portanto, é algo que já é uma rotina anual, que nos primeiros meses do verão se propiciam alguns treinos operacionais, uns por iniciativa do CODOS com os corpos-bombeiros, outros por própria iniciativa dos corpos-bombeiros, onde vão fazendo treinos temáticos, mas para a vertente operacional do combate aos incêndios rurais e que, obviamente, vão dando mais e melhores garantias de operacionalidade e de segurança de todos os operacionais que vão fazer face a este dispositivo. Nem tudo está bem, pois a frota de veículos em alguns corpos-bombeiros é bastante velha, situação que pode vir a ser colmatada com alguns apoios. É uma realidade com a qual temos que conviver, portanto, que está perfeitamente identificada, mesmo até ao nível da tutela, em que a grande maioria da dotação de veículos de combate dos nossos corpos-bombeiros são veículos com mais de 20 até de 30 anos, e se não fosse aquilo que é o esforço das associações humanitárias na sua manutenção e na sua reparação constante, realmente eles iriam claudicar muito mais depressa do que tem acontecido. Portanto, como disse a própria tutela, está sensível a esta problemática. Urge dotar os corpos-bombeiros de veículos realmente novos e com capacidades diferentes, mas como sabemos, portanto, este ano, apesar de não conseguirmos ir ao encontro de dotar todos os corpos-bombeiros e de os compensar com novos veículos, temos a garantia de que ao nível do PRR vai ser possível dotar alguns corpos-bombeiros deste sítio com novos veículos, mas muito aquém daquilo que é as necessidades do todo no distrito e até do país. Portanto, vamos aproveitar tudo o que sejam oportunidades que surjam em diferentes níveis de candidaturas para gradualmente conseguirmos ir reforçando os corpos-bombeiros com veículos mais recentes, mesmo novos, e com melhor e mais capacidade. Obviamente, quando nós chamamos ao dispositivo de dispositivo integrado, é porque ele realmente integra um conjunto de mais-valias que são transversais a várias entidades e que no seu todo contribuiu para o mesmo objetivo, de facilitar o combate aos incêndios florestais e minimizar o seu impacto. Foram feitos grandes investimentos proporcionados por candidaturas que acima conseguiu realizar, que dotou uma quantidade de municípios do distrito com um conjunto de equipamentos, desde pontos de água, desde maquinaria pesada e média, para gestão de combustível, para apoio ao combate e, obviamente, no seu todo, acabam por criar uma malha de equipamentos de apoio ao combate que deixa o nosso território mais resiliente para essa faceta. Ano após ano, temos assistido a incêndios com grande violência, situação que faz parecer que nada é feito. Mas é fundamental que todos percebam que a proteção civil começa em cada um de nós. Independentemente do esforço de todos os intervenientes nesta problemática, desde o ICNF no âmbito de prevenção e de gestão de combustível, dos corpos-bombeiros, as próprias forças de segurança, todo o trabalho que é feito em prol do dispositivo, poderá ser em vão. Em vão nunca é no seu todo, mas pode não surtir o efeito desejável, porque nós estamos muito pendentes da condicionante meteorológica. Nós contamos já, aí já há alguns anos, com fenómenos meteorológicos adversos que condicionam aquilo que é o comportamento dos incêndios rurais. Portanto, o nosso clima está diferente. A meteorologia, em determinadas janelas de tempo, vai-nos contemplar com períodos bastante atípicos e contamos com incêndios com comportamentos violentos e um conceito que nós, a nível do combate, normalmente nunca tínhamos em consideração, que é o facto de assumir que em determinados momentos os incêndios estão fora da capacidade de extinção. E hoje não, já temos essa perceção que em determinados momentos o comportamento dos incêndios faz com que eles estejam fora de capacidade de extinção e nós temos que aguardar por oportunidades meteorológicas, oportunidades geográficas para poder fazer face ao combate. Daí que tudo nos pode acontecer, podemos ser contemplados com fenómenos meteorológicos muito atípicos que condicionam a violência do desenvolvimento dos incêndios e por muitos meios e bem preparados que eles estejam e que nós possamos imputar às ocorrências, elas podem ter momentos em que vão evoluir no tempo e no espaço com muita violência. Todos nós somos proteção civil, o sistema começa no cidadão e o cidadão tem um papel muito importante naquilo que possa ser o sucesso ou o insucesso de um dispositivo e de um ano com mais ou menos trabalho. Portanto, aquilo que eu apelo sempre é para que o cidadão seja consciente que evite comportamentos de risco, que se saiba adaptar e corresponder àquilo que é a difusão de informação, que hoje felizmente, através dos órgãos de comunicação social, através dos sites dos municípios, das juntas de freguesia, conseguimos levar informação muito detalhada ao cidadão sobre aquilo que são os dias de maior e as zonas de maior risco de incêndio e o cidadão se tiver em consideração toda essa informação e evitar comportamentos de risco, pode-nos evitar muitas ignições e tendo menos ignições, obviamente teremos sempre mais capacidade ao nível do combate para fazer face àquelas que nos vão surgindo.